A Netflix de Resident Evil 3 começa hoje, mas eu tenho um recado muito importante pra você que quer assistir essa série, é o seguinte Todos os episódios dela já estão disponíveis, você pode, se você hoje tá de quarentena, sem ter o que fazer, quer maratonar É curtinha, tá tranquilo, o vídeo tá cortado já pros momentos mais interessantes, você pode O link está no topo da descrição, clique aí e todos eles vão aparecer, a playlist Só que esse é o único jeito de ver esses vídeos, por quê? Porque todo dia às 13 horas eu vou soltar eles públicos, então no momento eles estão como não listado no YouTube Ou seja, ele está acessível, mas ele não aparece na home do canal e não aparece nesses lugares, eles estão como não listado E todos os dias eu vou soltar eles públicos um por um às 13 horas, que é dessa maneira que eu alerto o pessoal que quer assistir um de cada vez Então se você quiser assistir um de cada vez, todo dia às 13 horas vai estar público no canal Mas você que tá assistindo agora o primeiro episódio e quer maratonar, eles estão todos disponíveis no formato não listado O único jeito de ver esses vídeos é clicando na playlist que tá aqui em cima Você pode clicar, assistir em sequência e maratonar do jeito que você preferir num dia de quarentena Eu estou pensando nisso principalmente por causa da quarentena, porque as pessoas estão falando que eles querem consumir conteúdo e tal E hoje amanhã é o lançamento do Resident Evil 3, no caso você queira assistir tudo, não listado, tá bom? E por motivo de spoiler, pra não estagar a experiência do resto do pessoal, todo dia às 13 horas o vídeo vem a público Então é isso, é isso que vai funcionar, tá? Agora, tá disponível, o cast inteiro, playlist, cast um por um, todo dia às 13 horas vai ter um alertinha, tá bom? Então é isso, e agora vamos pro vídeo Senhoras e senhores, sem muitas delongas, começa hoje o nosso Patflix de Resident Evil 3 Remake Vamos embora É isso mesmo, senhoras e senhores, estamos aqui com Resident Evil 3 Quero começar esse Patflix antes agradecendo a Capcom por ter me fornecido a chave com antecedência Me mandaram muito antes do lançamento pra gente produzir conteúdo E quero dizer que vamos zerar aqui no Playstation 4 em formato Patflix Ou seja, desse vídeo até o fim vai ser só Resident Evil E lá nas lives do Facebook a gente vai zerar a versão de PC, tá bom? Acho que começa amanhã porque o jogo só lança amanhã Então aqui, Play 4, lá, PC, tudo certo? Vamos que vamos que o bagulho é louco Resident Evil 3 Remake começa, Patflix Cala a boca que eu sei que vocês querem ver o bagulho Vamos que vamos Opa, tinha que escolher a dificuldade Patrão, né? A princípio é a primeira vez que a gente vai zerar Depois que a gente for jogar no PC lá, a gente pode encarar No, no, no... Intenso Lembrando pra quem nunca viu o Patflix A gente vai soltar uma sequência de vídeos só de Resident Evil até zerar O link da playlist está no topo da descrição Clica aí pra assistir todos em sequência, tá bom? Vambora Ei, tá lá Tá, tá, tá muito... Tá me assustando aí Eu liguei na TV e estamos... Essa fundação que vai continuar a construir um futuro mais brilhante para todos nós Tô tenso, tô tenso Ai, meu fone grudou, velho Já começou o Nemesis a aparecer, já Eu não sei se eu tô psicologicamente preparado pra esse jogo Essa é a real Acorda, seu brito, sim, ó Eu dormi assim, quando eu era mais novo Com a cara colada num relógio Hoje em dia a gente fica com a cara no celular, né? Você acorda e eu... Põe no celular, eu tirei o meu daqui, né? Pra gravar Eita Eita, como... Nossa, olha a qualidade gráfica dessa R-Engine, velho Minha Nossa Senhora Bom Eita Aí dá um nervoso, né? Quando você acorda assim, ela tá tão aberta Gente, será que tem a opção de ficar só no apartamento e não ir embora? Porque ele é bem confortável nessa chuvinha ainda Ah, mas aqui vai explodir a cidade, né? Vai que... Aí, ó Já juntando todas as pistas, as provas, departamento de polícia, fotos Já começamos aqui cheio dos easter eggs, hein, queridos Tá maluco, velho? Eu agradeço já a Capcom, né? Por ter me mandado aqui enquanto... Nossa, eu tô muito hypado Muito obrigado, Capcom O último Resident Evil foi muito bom, né? Aliás, Resident Evil a gente vai zerando todos aí no canal, né? Se você quiser ver os outros Resident Evil também A gente tem tudo aí zerado no canal Ah, o Edil Tudo bem? Esqueci a torneira aberta Ah, o Edil Dá um alívio quando você percebe que é pesadelo nessas horas Eu passo por isso de uma vez por semana Acorde fora Nossa, dá bem que era um sonho Tá piorando a cada noite Bom, a câmera vai começar aqui Mas se tiver ruim, depois eu troco, tá, queridos? Ah, aqui a luz Ah, aqui vai ter as pistas, né? Relatório da Jill Já se passaram dois meses desde o incidente com a Umbrella Devido à suspensão, as investigações não avançaram bem como eu esperava É possível que este relato do que descobriu seja a minha última incumbência como policial da Starz Só espero que ele ajude a chegar à verdade Os infectados parecem se tornar zumbi no sentido literal Ah tá, e o vírus tem Os infectados parecem se tornar zumbis no sentido literal Patógeno aparentemente se alastra por diversas vias diferentes descritos abaixo Mordida de um indivíduo infectado promovendo mistura de fluidos corporais Contato com corvos que ingeriram carcaças infectadas Devido à força do vírus, não se pode descartar a contaminação por via aérea Vale dizer que aqueles que sobreviveram ao incidente ainda não apresentaram sintomas Mas está claro se é porque o vírus tem um período longo de incubação Ou se simplesmente temos resistência à infecção Precisamos continuar alertas, mesmo após o término dessa investigação Quanto a mim, fora uma pequena dificuldade para dormir, parece estar em boa forma Ainda assim, é melhor não alimentar esperanças Pode ser apenas uma longa incubação É, agora o bagulho está aqui Temos notas da investigação da Umbrella Que é uma empresa farmacêutica lida em market share Focada na criação de armamento militar com uma fachada de empresa farmacêutica Desenvolve armas biológicas em segredo O surdo do vírus T no laboratório em Arklay Deflagrou o incidente da mansão do Resident Evil 1 Conspiração com o governo de Raccoon City Gordas doações ao gabinete do prefeito Warren Na prática controla a cidade Beleza, então a gente tem aí Um esqueminha aí de corrupção A Umbrella comprando influência governamental Olha o gráfico desse jogo Meu Deus Capcom Vocês estão pegando pesado né Você está maluco Olha que bonito O apartamento está lá muito legalzinho inclusive Envelope aberto Me empreenderam em casa Tem uns caras me observando noite e dia de uma janela do outro lado da rua São agentes do Irons, da Umbrella, não sei e também nem faz diferença Eu sei o que eles querem é me desgastar até eu ceder E está funcionando Eu mal como ou durmo Direito Assim eu vou piorar Eu me sinto um zumbi Mas eu não vou me dar por vencido Eu preciso sair da cidade e fazer com que eles paguem de algum jeito Vão tentar me silenciar é lógico Se vocês ouvirem que me mataram Ou seja lá o que fazem com gente como eu Vocês têm que continuar de onde eu parei Anexei aqui a minha pesquisa Se não interceptarem o pacote Ele deve ter tudo o que precisam saber Eu vou fugir daqui cinco noites Me desejem sorte Temos mais aí O recado de um colega Para Jill Valentine E aí campeã como vão as coisas Ainda não dá pra acreditar que o Irons te suspendeu Uma sacanagem Ele devia é te dar uma medalha Por sobreviver àquele inferno em julho É lógico que você vai investigar E sair no ferro e fazer perguntas Espero que não fique chateada por eu não protestar É só que com tanta coisa acontecendo Os stars eram o orgulho da tropa Quando o chefe dissolveu eles Do nada eu fiquei crente Que ia acabar no olho da rua Então Tá querendo mesmo sair de Raccoon City Saber que você não ia ficar parada na geladeira Mas olho vivo Beleza A umbrella não vai deixar de você desmantelar O negócio deles sem revidar Se cuida Jill Brad Vickers Equipe star Alpha da stars Agora e sempre PS Tive que disfarçar a mensagem Numa entrega de pizza Aproveita essa suprema de carne Tama e família Achei a conta contigo Arrima né Tem aqui a pizza A sopinha Beleza A minha arma deve estar no banheiro Que a gente viu né Não sei Vamos testar Então gente A questão da água É um ponto que a gente tem que conversar com a Jill Tipo aí né Ha Entramos na terceira pessoa Beleza Foi da hora Foi da hora Começou imersivo pra cacete Essa ideia de começar o jogo em FPS É muito boa Bom Tem nada na geladeira Vamos lá ver Quem tá ligando Eu ainda não consigo correr Ainda não consigo ter Nenhum dos comandos do jogo Buddy Acho que o Buddy tá ouvindo O telefone dentro da minha orelha Vou encostar aqui Enquanto ela tem o telefone Eita caralha Eita caralha Os malucos já meteram o Nemesis Nossa que pica velho Mas que porra é essa? Nossa Cacetoba Deus velho Puta vida Eu vou acertar esse jogo inteiro Véi Ai Sai caceta Ai Caraca velho Começou muito tenso É Ai 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 Ah! Ah! Meu Deus, o objetivo é sair da cidade. Ok. Ok. Meu amigo. Como tantos foram infectados? Ficaram saindo aí fazendo passeata com o vírus espalhando, é assim que foi. Ah! Ah, boa, muito útil. Ah, boa, 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 boa. Eu tenho uma arma aqui no chão, pega rápido, vai, vai, vai. Tá quieto, vamos sair fora, velho. Tá, é uma briga que eu não... Ai, caceta! Tem brigas que não vale a pena comprar, e agora? Pra cá. Vai, 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 vai. Aqui está o helicóptero esperando para te levar à segurança. Que segurança? Eu não vou fora! A garagem de parque não está longe, eu posso dizer. O único lugar seguro é aqui! Ai que saco, ai que saco, ai que saco, ele vai me pegar. Cacete, vai ser o jogo inteiro assim, velho. Preciso de munição, velho. Caraca, eu estou muito na pindaíba. Ah! Desgrama! Ah, mentira que eu dei esse vacilo, velho. Ai! Tá. O tempo que eu joguei Resident Evil 2, eu não lembro qual era a melhor técnica para matar ele. Se você era atirar na perna e facada, essa ai por exemplo, eu não devia ter tretado tanto não. Ei! Vamos lá! Ei! Vamos lá! Desculpe! Ela fica pedindo desculpa para os cadáveres né mano? Irmão, está morto, só dá um jeito. Liga cacete! Peta da miragem! É a minha turno, garoto! Ai, que ideia de... Não! Que ideia, mano. Por que que não só fugiu, velho? Não! Cacete, cacete, cacete! Cacete! Cacete, cacete! Cacete! Ai, gente, que prólogo sofrido. Eu quero jogar, eu quero ter armas, quero conseguir tretar, velho. Porque, por enquanto, essa pessoa que sobreviveu é muito difícil. Eu quero revidar, gente! Eu quero ficar uma putaça e forte! Bom, foi muito bom, hein! Eu acho que estamos no clube. Espero que sim. Nós estamos trazendo sobreviventes aqui. Aqui onde? Os meus caras convertiram algumas caras de subjeto em uma espécie. É seguro. Eu estou bem. Um espaço pessoal, ok? Eu entendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o diabo que fechou isso? Desculpa, vamos ter que ir ao lado. Ei, o que você sabe sobre esse monstro? Nada. Eu nunca vi algo como isso. Mas não é um zombre. Ele sabe o que ele quer e não vai parar até chegar. Você gostou disso, Naman? Não, obrigada. Ele é todo o seu. Escute, eu prometo que você está bem. Eu estou com o serviço de proteção de bióxido. O UBCS está cortando. Você está mentindo? Você está mentindo? Você está mentindo? Vocês são os que causaram tudo isso. Uau, 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 uau. O que você está falando? Mas você não tem que confiar em mim. Mas eu vou para a casa. Você está indo? Venha. Venha. É desse caminho. Ei, capitão. Essa jovem jovem poderia usar a nossa ajuda. Carlos. Você não pensou que perguntasse uma jovem jovem sua nome? Ela é uma operadora elite de R.P.D. Especial Tactics e Rescuação. Sua nome é... ...Valentine. É Jill. É bom conhecê-la, Jill. Eu sou o UBCS, o líder do Platoon, Mikhail Victor. Minha equipe foi enviada aqui para salvar os civis. Hum... Como é que vai para você? Essa cidade está completamente cortada. Isolada. A maioria dos 100 mil civis vão acabar mortos. Correção, não mortos. Minha equipe foi enviada. Minha equipe foi enviada. Minha equipe foi enviada. Só que mantendo eles vivo é mais do que eu posso conseguir. Bem, você pode agradecer a seus governos corporais por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. Se pudermos mudarmos esse tremendo subterrâneo, nós podemos evacuar alguns sobrevivadores. Mas nós precisamos de ajuda. Minha equipe não pode fazer isso apenas. Ok. Eu estou em. Mas eu estou na sua parte. Não a sua. Oh, bem. É legal. Nós todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Ok, supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Está um certo clima de hostilidade. Um certo clima de hostilidade. Beleza. Aqui tem um mapa. Está me explicando mais ou menos como é que é. E eu preciso ir lá pegar... Suprimentos. Não tem nada que eu perdi. Nossa, mano. Esse jogo está muito bonito, velho. Está muito bonito. Está muito da hora. Hoje tem gente de volta já era muito bonito, né? Mas é que está... Surpreendentemente bonitão, né? É de tirar o fôlego, mano. Opa, que é isso? Manchete tabloide. O caso dos assassinatos canibais. No raio do dia 25 de setembro, o RPD recebeu um telefonema desesperado comunicando uma agressão. Um homem desgrenhado, parecendo um mendigo, atacava um pedestre perto do museu de Art Lamps. Os policiais encontraram um corpo mutilado de mulher ao lado de caçambas. Ela tinha dezenas de mordidas disparadas pelo corpo e havia sido retalhada, sugerindo canibalismo. É o terceiro caso do tipo em Raccoon City só esse mês. Mas quem foi? Quem anda papando bife de gente? Nós do News Comet estamos nos roendo, achando que os pacientes da suposta moléstia canibal, tratados de graça no Hospital Spencer desde agosto, talvez tenham enjoado do rango do refeitório. Nossos repórteres se infiltraram no Spencer, fizeram perguntas contundentes e voltaram com histórias de terror de embrulhar o estômago. Vire a página para ler mais. Porque tem aquele controle inicial da pandemia, o próprio vírus foi um erro. Você já conhece a história da Umbrella, esses remakes estão recontando a história. Estão trabalhando nisso? Estão trabalhando nisso. Então, qual é o plano? Os antigos precisam me acelerar as ruas. Você pode chegar na infraestrutura de subwoofer de volta online. E como eu faço isso? Vamos começar a restaurar a força. Eu vou navegar para a subestação, uma vez que você acesse a rua. Copie isso. Vamos fazer isso rápido. Aqui são os equipamentos, né? O que é isso? Aqui é para eu guardar, devem ser aquelas manetas que eu guardo e pego depois. Isso aqui sempre tem loot. Beleza. Uma erva vermelha. Aqui deve ter equipamento. Pólvora, ok. Mais pólvora e plantas verdes. Ótimo. Eu não lembro exatamente a combinação de plantas, o que faz não. Mas a princípio, alguns itens podem ser combinados para liberar um espaço ou criar algo novo. Basta usar o comando combinar. E é isso que eu vou fazer. A gente vai combinar isso aqui com isso. Mix de ervas verde e vermelha. A gente tem pólvora também. Eu acho que se eu combinar pólvora com pólvora, dá munição de revólver. Ok. Essa é a pólvora básica. Temos munição. Faca. Eu preciso muito lembrar qual que é o botão de esquiva, mas eu não lembro. Mas eu vou achar. Gente, eu sou ruim de observar as coisas, tá? Então vocês que já vão ficar... Sei que vocês vão ficar aí nos comentários muitas vezes agoniados. Do tipo, meu Deus, deixou coisa para trás. Mas é normal. Eu deixo mesmo. Ó, tenho que plugar alguma coisa aqui. Aqui tem um botão de... Ué, isso aqui é um botão de... Isso aqui é o baú de guardar itens. Não sei se é o baú de guardar itens. O que que tem aqui? Tô entendendo. Ah, ok, ok. Eu vou ter que usar alguma coisa aí. Ah, tem um cadeado amarelo gigante, velho. Agora que eu entendi. Eu preciso achar alguma chave por aqui para abrir aquilo ali. Guia de síntese de ervas da UBCS. A UBCS não tem paciência para a bunda mole que volta rastejando para a base a cada ranhão. Vai logo para casa chorar no colo da mamãe. Mas para quem já enjoou do leitinho materno, recomendamos decorar as seguintes receitas. Mistura de alta potência. Duas ervas verdes. De potência máxima. Erva verde mais erva vermelha. Ou erva verde vezes três. Spray de primeiro socorro. Esse não dá para fazer. Vai pegando quando pintar. Está resolvido. Vamos encerrar por aqui e tomar uma cerveja. Beleza. Está bem simplificado mesmo. Ou três verdes ou uma verde e uma vermelha. Tudo bem. A combinação é do jeito que a gente está acostumado mesmo. Sem contar que as verdes já tem uso por si só. A gente precisa localizar algumas coisas por aqui ainda. Mas eu acho que não tem mais itens. Então a gente vai continuar avançando. Tranquilamente. Tranquilamente. Segue o baile. Finta. Ah, ok. É isso que eu queria mesmo, ó. Eu queria muito aprender a tretar, velho. Agora que eu lembrei que eu não salvei. Será que eu consigo voltar? Ok. 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 Esqueci que não precisa mais das fitinhas para salvar. O R1 faz a finta. Beleza. Tentar trazer esse bicho pra cá. Tentar trazer esse bicho pra cá. Os bichos não morrem. Puta, mais uma dessas... Cara, eles não morrem e oficialmente o mais difícil vai ser trocar com eles no... Já sei, aqui eu tive uma ideia. Espera... Bela piadinha. Eu ainda preciso aprender o combate, ainda tô... Bom, beleza. Eu preciso de alguma coisa pra rodar isso aqui. É isso aí. Sabia. Bom, já deu pra entender a fita aqui, né? Espero os três se aproximarem. Pior que atrás estavam os bichos batendo, me deixando em pânico. Cara, é muito zumbi. É umas brigas que não vale a pena eu comprar porque eu não vou vencer, tá ligado? Tem um cofre aqui, mas eu só vou conseguir abrir ele se eu achar a senha. O novo tônico capilar da Umbrella está vendendo que nem água. Puderem os produtos deles são tira e queda. Como eu já havia previsto isso, encomendei um lote imenso. Minha intuição está rendendo literalmente. As vendas com certeza vão continuar crescendo com boca a boca. Andei sabendo de uns casos estranhos aí. Talvez seja prudente investir num bom cofre pra guardar essa grana que está entrando. O cofre novo é perfeito. Ninguém sabe a combinação, nem a amada patroa. É um segredo que só meu e da minha linda rainha Aquacure. Ela nunca entregaria pra um ladrão. Rainha Aquacure. Rainha Aquacure. Deve ser que alguma... Agora que eu vi que você está morto aqui no chão, moço. Será que ele vai levantar em algum momento? Ai, caceta! A mira vai melhorar, tá, querido? Desculpa, desculpa pelo desempenho aí, mas é que... Você não vai levantar, né, amigão? Deixa eu garantir, vai. Não vai. Beleza, rainha Aquacure. Agora que eu lembrei também que o tiro, quando ele dá... Quando você está com a mira bem fechadinha, ele fica mais... Ele fica mais... Ele machuca mais. Boa, jogo. Pode me dar mais munição, viu? Que está pouco. Rainha Aquacure, velho. Eu vou ter uma combinação de cofre e eu tenho duas trancas pra abrir. Que eu volto pra cidade. Tá, antes de eu avançar. Rainha Aquacure. Opa, já... Deve ser aqui. Rainha Aquacure. Será que é isso? Não. É, eu estou imaginando que vai ser algum quadro, alguma estátua, tá ligado? Eu vou ter que achar o que que é. É, eu não faço ideia. Bom, deixa eu só voltar, porque como eu entrei na primeira porta que eu vi, eu não explorei uma outra lateral que tinha aqui por cima, né? Olha, tem um telhado ali. Cara, qual é o meu grau de machucado? Eu estou amarelo, velho. Dá pra segurar um pouco ainda. Olha, tem um telhado ali. E aí... Tchau. Eu gastei um monte de tiro Porque eu queria acertar o barril aqui, mas tudo bem Mais pólvora Interessante Beleza, isso aqui é um atalho interessante também pra mim Depois talvez eu precise voltar aqui E aqui vai ser um atalho mais legal do que encarar os bichos ali pela rota, né, normal Isso aqui também é interessante Mais uma arma vermelha, já posso combinar as duas aqui Inclusive falando em combinar, já vou combinar esses dois e fazer mais munição Beleza, ainda vou dar uma segurada nessas curas aí Pra uma situação mais emergencial Posso tomar um hit ainda Então se eu tomar mais uma mordida eu uso, eu me curo Por enquanto dá pra seguir O tempo também de reação é bem alto, né Então se por acaso algum zumbi me morder Eu tenho como Me recuperar Beleza, a ida ali não foi tão inútil não Foi boa, voltei com mais itens Precisava abrir ali, mas não consigo Então a gente vai continuar avançando Os cadáveres ficam no chão, o que é bem legal Ai, filha da mãe, sabia Será que ele vai vir atrás de mim? Parou no vidro, beleza Caralho, isso aqui foi um acidente de carro, velho Estado que o maluco ficou Ai, caceta Beleza Cara, eu acho que eu marquei alguma coisa por aqui Pálvula de qualidade, boa Tipo de coisa que eu já vou guardar lá no meu baú Porque eu sei que isso aqui se eu misturar com a munição Acho que vai dar tipo munição de metralhadora Coisa que eu ainda não tenho, né Tem uns cadáveres por aqui, velho Ah, mentira, velho A reação deles é muito rápida, mano Ah, mano, não dá, velho Pior que meio que não adianta tretar, né Beleza Beleza, a faca é pouquíssima efetiva, velho Vou ter que, a princípio, entender bem isso Não vou me machucar muito ainda, tá ligado Acertar uns críticos assim, moleque Vem a cabeça dos zumbis explodindo, moleque Beleza, aqui é a van que eu vi lá dentro Com o maluco esmagado Acho que talvez valha uma exploradinha um pouco maior Antes de Deixa eu vir Deixa eu vir Beleza, acho que é uma limpa importante Pra se fazer aqui, guys Eu não quero passar perto depois, tá ligado? Então eu tô pegando, eu tô pegando bastante coisa Eu tô Eu lembrei do esqueminha do tiro Mais um bagulho desse Sério Erva Caixa chique, boa Vamos examinar eles É isso mesmo que eu ia fazer Examinar, porque deve dar pra abrir ele de algum jeito E tem Uma gema vermelha Parece ser feita pra ser encaixada em algum lugar Ótimo Aqui a gente tem ervinha Mas eu tô até que bem de saúde Temos mais algumas pólvoras Deixa eu já guardar aqui A pólvora de qualidade Imagino que eu não vou usar ela tão cedo Vou guardar essa erva por enquanto também Porque eu não devo usar ela tão cedo E o rubi eu vou guardar Vamos mandar aquele savezão brabo, gente Vamos que o bagulho tá louco Patflix é isso aí Se você quiser ver o próximo episódio Não esquece da playlist Eu peço também a ajuda de você Se achou até aqui é porque você gostou Então não esquece de deixar um likezão aí Que me dá uma força monstro Um comentário legal do que você tá achando Mais um Patflix aí pra vocês E eu falei que não é mais ter Patflix, né? Mas como resiste a um joguinho tão bom que nesse aqui? Né? Não dá Bom, ali eu não quero ir mesmo, né? Mesmo Ali eu meio que volto Então agora eu tenho que de alguma maneira continuar avançando Aqui tem mais uma... Ai! Caceta! É, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que não quebra a faca, né? Quebrava no último ou eu tô muito louco? Eu tenho muita impressão de que quebrava Beleza Mais aqui luteado E a gente vai continuar no avanço Tem uma coisa que eu não quero é passar necessidade de recu... Ah, mano, mas sério? Mais uma coisa pra abrir que eu não vou conseguir? Beleza A gente já tá deixando três cadeados Que eu vim? Não lembro Não Beleza Mais uma caixinha de munição É interessante Nossa, bem interessante Inclusive munição pelo menos é uma parada Que eu não vou passar aperto por enquanto, né? Que eu não vou passar Mangueira de incêndio Beleza Pro hidrante lá de trás Anotações do metroviário A violência só piorou nos últimos dias Arrumei uma espingarda Pro caso de as coisas piorarem muito Vou deixar trancada na estante de armas Assim ela fica segura Caso algum metido à besta apareça Enquanto eu saio a procurar mais balas Se a coisa ficar feia Corta a corrente Usa essa porra Tô rezando pra gente sair dessa Então ele tem um armário de armas por ali Mas eu preciso Ah, não, tá ali Eu preciso cortar a corrente Pra puxar a espingarda E vai ser a mesma corrente Que vai abrir também A porta lá de fora, né? Mas tudo bem Aqui a gente tem três armários Um com uma granada Pólvora Granada de mão Mas eu tenho um problema, hein, guys Por enquanto a granada tem que ficar aí mesmo Porque eu não tenho como guardar ela Show Tô bem de saúde ainda, né? Tô Bom saber Manual da ferrovia Kitabross Em caso de apagão O metrô automaticamente encerrará as atividades Assim que a energia for reestabelecida Use o painel de controle Para confirmar As estações em que o trem deverá parar E os trechos de trilhos que serão utilizados Hum, ok Se a rota indicada for perigosa Será acusado erro E as operações seguirão interrompidas Beleza Então, devagarzinho A gente vai liberando novas estações Engraçado que eu não posso parar daqui mesmo Esse é o painel Só que ele não tem energia elétrica Velho, interessante Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Eu tenho Tranca assim Ah, ele marca tudo Painel de controle Estante de armas Granada de mão Tranca assim Puta, ele vai marcando tudo no mapa Para não deixar a gente esquecer das paradas depois, né? Isso é interessante Bom, eu consegui a mangueira de incêndio Na verdade, meu próximo objetivo agora É ir lá usá-la, né? O negócio é que quando você acha item chave assim no Resident Evil Ele coloca algum desafio que antes não estava presente Para te perturbar, né? Uma coisa que a gente já tem certeza É que vai ter bicho por aqui Desde que não seja o Nemesis Eu estou tranquilo Tá, por ali tem uns caminhos que eu ainda não fiz Ali levantou um cara que eu já tinha matado Não levantou? Ah, eu tinha matado essa aí Levantou Bom, beleza Estou matando eles tão efetivamente não, né? Cara, eu devo ter passado pela pista da senha E não descolei Que merda, né? Não prestei atenção Mas eu com certeza passei, velho Ih, daqui que eu fui na farmácia? Era para vir Ah, eu deixei a ervinha para trás, mano Caraca Mas bom, eu vou ter que voltar ali Então não tem problema, não Vamos seguir Deixa eu ir pelo terraço Que ali tem aquela Aquela saídinha E daqui eu tenho visão do Vamos embora Caraca, efetiva, né, mano? Eu tenho pilaça, velho A mina já mandou ali com esse meio de bomber Bom, ela é uma agente especial, né? Lembrar que a Jill Não caiu aí por acidente Não está viva à toa É aquilo que a gente quer, bebê É aquilo que a gente quer, bebê Pô, agora dá para voltar a fazer da limpa, hein, guys? Ai, que beleza Bom, a princípio deixa eu armazenar um pouco de munição aqui dentro da caixa mesmo Porque eu não vou usar tão cedo Talvez eu também não use esse aqui E a pólvora dá para levar Porque vira e mexe eu crio Eu vou usar bastante isso aqui agora Cara, até a pólvora dá para armazenar por enquanto Mandar um savezão, meus queridos E terminar esse vídeo por aqui Para já upar ele para vocês E deixar tudo prontinho Eu espero que vocês tenham gostado E lembrando, já tem a playlist aí no topo da descrição Então você clica favorita e fica de olho em todas as novidades Não esquece o seu like Se você não é inscrito ainda, se inscreve para receber as notificações E é aquilo Está tudo parado aqui no canal Até a gente ser arresidentivo Porque esse jogo merece a nossa atenção Queria agradecer vocês que estão assistindo até aqui Um beijo nesses pulpotes Até o próximo episódio É nóis E tchau